É isso aí galera, a Super Session aterriza mais uma vez aqui no Vetting Host em Guaratinguetá E dessa vez para conferir a primeira competição realizada aqui no Quadribanks alucinante do Gui É o Element em Roça, vamos conferir Bom, que a pista fica um pouco afastada todo mundo sabe, por isso que se chama Vetting Host Mas para quem vem de fora, olha só que legal, área para camping Forma-se uma verdadeira comunidade de skatistas para conferir o campeonato e ficar aqui vários dias andando de skate também Inclusive aqui, uma dessas barracas nós temos... Aí amigo, amigo O Cris, Matheus, abaixa aí para gostar E aí Cris, como é que é vir participar de um campeonato, ficar acampado? Ah, bem legal, né? Da hora, tá aí com os amadores aí ajudando os caras aí, incentivando E pô, maior vibe, maior pico, maior natureza Um lugar de skate, né? Bom, agora a gente vai falar aqui com o cacicão da pista, o índio Camarada das antigas aqui que está sempre aí dando uma força para a molecada, para a nova geração do skate Índio, primeiro campeonato aqui do Quadribanks Categorias de base na pista, o que você está achando, cara? A modalidade Banks, piscina, vertical, está evoluindo, está crescendo o Brasil a cada dia? É, a cada dia está crescendo, esse tipo de pista é uma pista que é uma inovação E aí a gente está vendo o alto nível dessa molecada A gente vê como é que a molecada tem skate na veia mesmo É muito legal Evolução dos meninos e dos mais experientes também Porque você está andando aqui direto, que eu estou sabendo É, eu estou correndo o Paulista de Banks, né? É, treino aqui direto, incentiva a moçada aqui a andar sempre Quer dizer, eu acho que é... Parece que quando a gente está andando juntos não tem muita diferença de idade É, não importa se eu tenho 30 anos de skate, o outro tem 2 É tudo uma interação E a gente está aí para somar e ensinar, incentivar E para os caras continuarem, viu? Isso que é o legal, né? Porque um dia a gente tem que parar, né, cara? Bom, o campeonato é da molecada, mas por enquanto a gente continua no papo aqui Com os mais experientes Aqui do meu lado agora o irmão do índio, o Nando Tassara Grande nome do skate também, o cara que arrebenta nos campeonatos de Old School Nando, mais um evento, primeiro evento aqui no Padre Banks O que você tem a dizer para a gente dessa pista, desse evento? Um evento para as categorias de base Fazendo uma retrô aí do formato Banks, do formato piscina O que você está achando dessa ideia toda? Eu acho que essa pista é um sonho que o Gui sempre teve Antigo sonho do Gui, que ele concretizou E eu acho muito gratificante para ele Hoje estar conseguindo reunir essa galera toda E vendo uma geração nova, toda surgindo e andando Porque se você ver o nível dos iniciantes Já deu para ver que nós estamos garantidos por algumas décadas já Então, para a gente que é mais velho e está virando a curva Ver um moleque de 12 anos, 13 anos dar twist Não tem o que dizer mais nada Não tem o que dizer mais nada Agora sim, vamos falar aqui com o proprietário da pista Gui, a pista já é um sonho realizado E organizar o primeiro campeonato aqui também é mais um sonho realizado? Cara, é uma junção de conquista, né? Primeiro sonho da pista, depois a casa e agora o primeiro campeonato Agora é só curtir É, o campeonato bem nos formatos, campeonato de Banks mesmo Banda de rock punk da época da década de 80 Galera das antigas, molecada nova O que você está achando dessa mistura toda? E dessa molecada que vem fazendo uma retrô aí Mantendo a chama do Banks acesa? Ah, é demais, né? O skate está voltando para esse lado agora Para as pistas redondas, para as curvas E como é que está sendo viver isso tudo, cara? Um half pipe coberto Um quadribank, está vindo muita gente de fora Como é que está sendo a vivência aqui nessa fazenda, cara? Ah, está alucinante A minha felicidade É a felicidade de muitas pessoas Então eles vêm compartilhar comigo essa felicidade E graças a Deus está dando tudo certo Agora tenho projetos novos E o ser humano é... Eu, na verdade, sou muito louco Eu sempre quero estar crescendo, evoluindo Eu quero partir para outras pistas, para outros eventos Evoluir Agora ainda estou amador Se Deus quiser vai chegar no Pro Até o Mundial, quem sabe aí Eu acho que o importante é andar de skate, né? Independente da modalidade Andar, estar aí se divertindo Ouvindo o som com os amigos E dá hora, os moleques estão andando um rolê Cabreiro, o apô, bem louco Os banks, dá hora E aí, vamos aí Vamos andar de skate Se divertir Fala para a gente aí um pouco dessa pista aí E como é que é dar um rolê nela? Pô, é bem legal Estou acostumando Mas ela tem um leque de possibilidades de linha, carb Coping block, é irado Sem palavras, é bem divertido, não é? Porra, pista super irada, tá ligado? Molecada totalmente porrada Todo mundo fazendo altas manobras Um nível totalmente diferente Do que eu já conhecia Entendeu? Show de bola O evento está de parabéns O evento está de parabéns Vou falar aqui com o Sorriso Que pelo jeito está bem local Bem treinado Sorriso A pista está no pé Ah, eu ando aqui todo dia, né? E o Raul estava com as madeiras ruins De perto de eu pra lá Só andei aqui Só estava andando aqui Eu um pouquinho No outro caldo É isso aí Termina aqui a nossa cobertura do Vete em Roça Mas não sai daí não Que ainda tem muitas aventuras E muita adrenalina Pra você curtir no Super Session Tchau 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 Tchau